O que anda muito bem a sua imagem? Nós, de facto, não somos os que melhor fazemos isso. A Autoridade tem um gabinete de relações públicas, mas acho que o INEM faz isso muito bem, por exemplo. O INEM, desculpe a minha ousadia, mas se eu já era a traçar uma velhinha na estrada, eles conseguem pôr isso aí nas notícias. E nós fazemos 99 coisas por dia bem feitas. Nós, estrutura do norte a sul do país, fazemos 3.500 ações de socorro por dia. Algumas delas com risco imenso, porque essa é a maturidade do risco. E, de facto, não produzimos isso. Eu acho que, posso estar a ser um pouco contra o próprio meu serviço, mas acho que a nossa obrigação é que eu não sinto que tenha falta. O que eu sinto é que faz falta. Eu tenho.